Prefeito, com o avanço da vacinação, a retomada da atividade econômica, Guarujá está se preparando para essa que deverá ser uma das melhores temporadas, está todo mundo represado, né? Então as pessoas querem um lazer. Eu sei que o senhor está empenhado num dos maiores projetos do Guarujá, que é a implantação do aeroporto civil metropolitano, ali onde fica a base aérea. Como é que está isso daí, prefeito? Tá bom, salientar que desde o início, nós estamos, no enfrentamento dessa pandemia, nós não baixamos a nossa guarda, desde fevereiro do ano passado e por todas as etapas que nós estamos passando. O Guarujá tem cumprido, vem cumprindo um cronograma de vacinação, nossa Secretaria de Saúde, Vigilância em Saúde, tem procurado seguir esse cronograma de vacinação e é a única forma que você tem para a gente superar esse momento difícil, crítico e a expectativa é do Brasil como um todo. O brasileiro vai viajar menos para o exterior. O Brasil é um país abençoado por Deus, não tem, graças a Deus, terremoto, maremoto, não tem furacões. É um país cuja natureza é pródiga e o brasileiro está com uma vontade grande de viajar. Enquanto isso não acontece, todos os cuidados de prevenção precisam permanecer, enquanto a vacinação em massa não ocorre, precisa acontecer. E nós moramos numa cidade, Ilha de Santo Amaro, que tem um modal ferroviário, modal rodoviário, terrestre, e agora também a nossa ansiedade, tão sonhada a implantação do Aeroporto Civil Metropolitano, que está sob cuidados da Infraero, todos os estudos envolvendo toda a questão de equipamento, financiamento, busca de recursos junto ao Fundo Nacional de Aviação Civil, para que a gente possa fazer todo o recap daquela pista. Já tem pousa aviões, recentemente o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, juntamente com o Marcelo Queiroga, pousaram ali no avião da FAB. Então, há uma segurança, a Infraero, há perspectiva de até o final de 2021, eu evito até dar datas aqui, mas a Infraero é uma empresa federal que hoje administra os maiores aeroportos do país. Acreditamos que até o final de 2021, considerando o licenciamento ambiental para a supressão de uma área, de uma faixa de mata verde ali, é fundamental, o recapiamento dos equipamentos já acontecendo, está vindo logo, logo, hoje, essa semana está finalizando o processo licitatório para que nós busquemos em Goiás, em Goiânia, 21 containers, padrão blocos, para que nós iniciemos aí o nosso terminal de passageiros. Então, passo a passo, o aeroporto sim, é uma obsessão da nossa parte, é a cereja do bolo da movimentação do turismo no Brasil.